E aí Calma, minha filha, calma Calma aqui O que você está procurando? Hein? O que você está procurando? Não pode jogar no chão, não Por que você está nervosa? O que você está procurando? O que foi, Elisa? O que é? Isso meleca no nariz Nossa, que melequeira Ó, não pode pegar não Pode não Chega, 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 chega